O momento é especial, repleto de alegrias e descobertas. A gravidez é uma das fases de grande expectativa na vida da mulher. Porém, dúvidas e curiosidades são constantes nesse período. E como manter a vida sexual ativa é uma delas. A gravidez rende muita alegria para o casal, mas também muitas dúvidas. É possível manter relação sexual durante a gestação? É. A vida sexual durante o período de gravidez da mulher não é só saudável como recomendável. Do final, do início até o final da gravidez. É saudável para os três. Para o homem, para a mulher e para o feto, para o bebê que está se formando. Quanto mais sexo estiver durante um período de gravidez, maior será a possibilidade de uma criança mais saudável. Mas e a frequência? Bem, quem deve definir isso é o casal. No entanto, é normal no primeiro trimestre a mulher perder um pouco do desejo sexual. No segundo, a lípido aparece com intensidade. Os dois podem aproveitar essa fase. E no terceiro, com a barriga da mulher já grande, o desconforto físico atrapalha. Mas dá para encontrar uma solução. Algumas posições, elas são indicadas. Mas a gente indica as melhores. Não é? Onde não corre risco de comprimir a barriga da gestante. E o bebê não vier a sofrer com isso, essa sufocação. Então, as posições mais adequadas, Nós aconselhamos que o homem vá por trás da mulher, ela deitadinha de lado. É uma posição confortável para os dois, muito agradável e muito saudável. Ou então, uma outra posição bastante indicada. É a mulher de quatro e o homem por trás. Então, veja bem que não tem perigo nenhum de haver ou de comprimir essa barriga. São posições mais aconselháveis. O casal não tem com o que se preocupar. Durante a relação sexual, o bebê não sofre qualquer trauma. Isso é uma preocupação muito de alguns homens, que pode ferir a cabeça da criança com o pênis, principalmente quando a mulher chega ao oitavo mês, que é um mês de maior desconforto, porque a barriga está maior, o centro de gravidade da barriga aumentou. O homem tem medo de ferir. Mas lembre-se de uma coisa. A criança está muito bem protegida. Em uma área de proteção muito distante de ser atingida de toda e qualquer outra coisa que seja o pênis. Abstinência sexual só quando a gravidez for de risco? Pacientes com descolamento de placenta, ameaças de aborto importante, pacientes hipertensas, pacientes com gravidez gemelar ou trigemelar, são pacientes que têm um risco já por causa da gravidez e aí essas pacientes têm que ter um repouso maior. Pacientes que têm ameaça de parto prematuro, com risco de prematuridade importante, elas têm que parar de ter não só a vida sexual, como atividade de trabalho profissional. Depois do nascimento do bebê, o desejo sexual deve ser controlado. Existe um período que nós aconselhamos, após o parto, entre quatro a seis semanas, deve haver uma abstinência do casal em relações sexuais, embora que muitos casais não conseguem não aguentar chegar à quarta semana, quanto mais à sexta semana. Porém, nós dizemos que durante esse período aí, há uma tendência a mulher diminuir esse desejo sexual. Isso aí se dá por uma alteração hormonal, um aumento de prolactina, o próprio cansaço, o enfado da gestação e do parto e pelos cuidados do bebê. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro relacionado à saúde e qualidade de vida, entre em contato com a nossa produção. São os seus questionamentos e sugestões que nos orientam na escolha das reportagens que são exibidas aqui. Acesse www.guiaviverbem.com.br e deixe seu recado.